FUTBALL TEAM Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus Quer comprar o FUTBALL MANAGER 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos Possui os melhores preços e as melhores condições do mercado Link na descrição Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu FUTBALL MANAGER 2020 e 2021 BRASIL MUNDIUP, link na descrição Salve, salve, galera do YouTube! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo sobre o Soccer Manager 22 Aí, galera, esse daí é o décimo a novidade que vem chegando aí pro jogo, né, mano? E são os uniformes novos, né, mano? Saiu a nova atualização aí no Soccer Manager, né? Que traz os uniformes aí tanto da Inter de Milão aí, mano Tá aí, como vocês podem ver aí, o uniforme idêntico, né? Da Inter O do Wolfs aí, o time da Inglaterra aí, mano, também que é top, né? Tem uma pá de jogador de Portugal aí Tá aí os jogadores, tá aí o kit deles topzera, né? Que vai ter no jogo, né? Eles estão licenciados no jogo, no Soccer Manager Tá aí também o time do Bayer Leverkusen, né? Que tá licenciado aí com todas as faces, né? Certinho E com o uniforme também, né? Como vocês podem estar vendo aí Tá top Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like Se inscreva no canal e tamo junto Valeu! Se inscreva no canal e ative o sininho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri